Oi gente, na aulinha de hoje eu vou deixar para vocês cinco tamanhos de palinhas básicas que vai de recém-nascido até um ano. São umas palinhas básicas que vocês podem usar para vestidinho, casaquinhos, boleros. Ok, pessoal? Olha, sempre feito com a Anne e agulha 1,75, tá? Eu vou deixar por escrito aí para vocês cada tamanho, as quantidades de correntinhas para começar e também os tamanhos em centímetros, para vocês terem uma ideia. Porque se a nossa tensão de ponto for diferente, vocês tendo a medida de centímetros, fica mais fácil, né, gente? E no final do vídeo eu vou fazer uma junto com vocês, para mostrar direitinho o processo de execução. Ok? Vamos lá, então! E aí E aí Eu vou usar o fio Anne 100% algodão, o tex dele é 2,95, essa cor é a 35,26. Uma agulha de crochê 1,75. Vamos fazer na aulinha o tamanho recém-nascido. Eu vou começar com 75 correntinhas. Todos os tamanhos que eu dei o número de correntinhas, vocês não precisam fazer aquelas três para virar, eu já calculei com as três. Então, para todos os tamanhos, nós vamos iniciar com um ponto alto na quinta correntinha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, eu já tenho dois pontos altos contando com essas primeiras aqui, ok? Nós vamos fazer 11 para esse tamanho RN. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, e onze. Fiz minhas onze correntinhas, eu faço duas correntinhas de espaço. Vou para a próxima, sem pular nenhuma, e vou fazer 14 pontos altos. Um, dois, vamos continuar assim, fazendo até 14 pontos altos. Fiz os meus 14 pontos, eu faço duas correntinhas, sem pular nenhuma, na próxima, eu começo a trabalhar em ponto alto. alto. Então, eu fiz um, dois, três, e assim, eu vou fazer 22 pontos altos. pontos altos. Eu completei meus 22 pontos, eu faço duas correntinhas, vou para a próxima correntinha e começo a trabalhar em ponto alto. Faço um, dois, e assim, eu vou fazer 14 pontos altos. pontos altos. Terminei os 14 pontos, faço duas correntinhas, vou para a próxima correntinha e vou começar a trabalhar em ponto alto. Agora, eu vou fazer 11 pontos altos. pontos altos. Que são os pontos finais. Primeira carreira terminada, eu viro o meu trabalho e vou começar a segunda carreira subindo três correntinhas. Nesses modelinhos, pessoal, eu fiz o meu ponto alto pegando aqui na laçadinha de trás, para dar um detalhezinho a mais, né? Mas, se vocês quiserem, pode fazer ponto alto normal. Eu só vou fazer ponto alto normal nesse primeiro, que é o ponto de borda, e no último, que é para ficar mais firminho. O restante eu vou trabalhar assim, olha, pegando aqui na laçadinha de trás. Olha, eu tenho duas, eu vou na de trás. E faço meu ponto alto normal. Olha, pegando na laçadinha de trás. Vou caminhar assim até chegar no espaço de duas correntinhas, onde nós vamos fazer o nosso primeiro aumento. Pronto. Cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Aqui no espaço, eu também vou pegar na laçadinha de trás, gente, para continuar o nosso detalhezinho aqui. Ok? Então, vamos lá. Na primeira das duas correntinhas, eu vou pegar na laçadinha de trás e vou fazer dois pontos altos dentro dela. Olha. Já vai ser o nosso aumento. Agora, eu faço duas correntinhas. Vou para a próxima correntinha que ficou aqui, das duas que nós fizemos na carreira anterior. Pego também na alcinha de trás, olha, e faço mais dois pontos altos. Ok? Fiz o meu aumento. E agora, eu continuo percorrendo ponto alto sobre ponto alto, sempre pegando a laçadinha de trás do ponto. Ele vai ficando, gente, uma... Uma nervurinha. Olha aqui, olha que bonitinho. E se nós fizermos assim nas duas correntinhas também, aí acompanha a nervurinha. Tá bom? Tá bom? Vamos lá, então. Cheguei aqui novamente no aumento. E eu vou olhar aqui, olha, a minha laçadinha de trás das duas correntinhas. E dentro delas é que eu vou trabalhar o meu aumento. Na primeira correntinha, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou para a próxima, pegando, olha, sempre na laçadinha de trás. E faço mais dois pontos altos. Então, pessoal, o aumento é somente isso. Todas as carreiras nós vamos fazer dessa mesma maneira. E continuo percorrendo. Normalmente. E assim, vamos fazer até o final da carreira. E sempre quando chegar aqui nas duas correntinhas, vamos fazer esse mesmo aumento. Olha, estou terminando a minha carreira. Nesse último ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. Tá? Pra ele ficar mais resistente aqui. Viro o meu trabalho e subo com três correntinhas aqui também, normalmente. E vou percorrer em ponto alto, pegando sempre na laçadinha de trás. Vamos caminhar assim até o aumento. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Um, dois, três. Porque vai ser sempre igual. Até o fim da nossa palinha é a mesma repetição. Um, dois, três. 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 Chegando aqui nas duas correntinhas do nosso aumento. E novamente, gente, vou lá na alcinha de trás. Faço dois pontos altos juntos na mesma correntinha. Faço novamente as duas correntinhas. Vou para a próxima. E faço mais dois pontos altos juntos. E continuo. Normalmente, trabalhando em ponto alto. Ok, pessoal? Então, em todas as carreiras, se vocês quiserem fazer esse detalhezinho do ponto, vocês trabalham sempre na laçadinha de trás. E nos aumentos, sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vamos seguir assim por oito carreiras. E depois eu volto. Pessoal, cheguei aqui na minha oitava carreira. E agora, eu vou fechar as minhas manguinhas. Eu não deixei lá na tabela pra vocês qual carreira que é pra fechar as manguinhas pra cada tamanho. Porque é muito relativo. Conforme a tensão do ponto. Que nem eu aqui. Eu tenho a medida da minha cava, né? Que eu deixei. A pra recém-nascido são oito, de oito a oito centímetros e meio de cava. Então, eu vou chegar nesse ponto e vou medir. Olha, eu tô com quinze. Mais a carreira que eu vou fazer, ótimo. As dois pontos que eu vou fechar, eu vou conseguir os dezesseis. Que são os oito que eu preciso da cava dobradinha, tá? Se o ponto de vocês for muito apertado, talvez vocês ainda precisem fazer mais uma carreira... Pra atingir esse tamanho da cava. Mas, eu vou deixar aqui pra vocês, vou dizer em que carreira eu fechei pra cada tamanho. No RN, eu fechei na oitava carreira. De um a três meses, eu fechei na nona carreira. De três a seis meses, eu fechei na décima carreira. Na de seis a nove meses, eu fechei na décima carreira também. E na de nove a doze meses, eu fechei na décima primeira carreira. Mas, sempre conferindo a medida, gente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu cheguei aqui, olha, onde eu tava fazendo os meus aumentos, que eu tenho minhas duas correntinhas, né? Eu, nessa carreira, eu não vou fazer mais aumento. Eu faço um ponto alto em cada correntinha. Assim. Pulo todo o espaço da minha manguinha, vou pro próximo intervalo dos aumentos, e vou fazer um ponto alto em cada correntinha novamente. E fiquei com a minha manguinha fechada. Aí, eu continuo normalmente trabalhando em ponto alto... Até chegar lá na outra manguinha. Só que agora, vamos conferir. Se tá tudo certinho. Eu preciso no mínimo de oito centímetros de cava. Olha, eu meço desde a aberturinha aqui. Olha, gente. Estão vendo? Oito centímetros. Então, tá tudo certinho. Eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no meu outro espaço. Chegando aqui na minha outra manguinha, vou fazer um ponto alto em cada uma das duas correntinhas aqui do nosso aumento. Agora, eu não faço mais aumento. Pulo o espaço da manguinha, vou aqui, olha, nas próximas correntinhas e faço dois pontos altos. Um em cada correntinha. E continuo normalmente trabalhando em ponto alto até o final da carreira. Assim. Olha, pessoal. Eu terminei, fechei as minhas duas manguinhas. Então, resumindo, aqui é o seguinte. Vocês vão ter que continuar fazendo os aumentos até atingir a medida da cava pra cada tamanho que vocês estiverem fazendo. Ok? Atingiu o tamanho, nós vamos fechar a cava do jeito que eu expliquei pra vocês. Agora, o que que nós temos que observar? O comprimento da palinha pra cada tamanho. Pro recém-nascido, eu preciso de nove centímetros de pala. Eu tô com sete, tá? Então, eu vou continuar trabalhando já com as manguinhas fechadas até eu obter nove centímetros de comprimento da palinha. Eu não vou fechar a minha pala agora. Eu só vou fechar no final quando eu tiver o comprimento desejado. Porque eu quero continuar trabalhando em carreira de ida e volta pra acompanhar o meu pontinho. Se eu fechar e começar a trabalhar em círculo, eu vou ter que ficar indo e voltando, virando o trabalho, pra trabalhar em carreira direito avesso. Então, eu prefiro fechar quando eu terminar o comprimento da pala. Ok? Então, agora aqui, normalmente, eu viro o meu trabalho, ainda sem fechar. Subo as três correntinhas e vou percorrer normalmente aqui em pontos altos. Somente ponto alto, gente. Quando chegar aqui na manguinha, eu continuo do mesmo jeito. Pegando sempre na laçadinha de trás e continuo percorrendo a carreira todinha. Eu vou fazer isso até eu obter meus nove centímetros, que é o comprimento que eu preciso pra esse tamanho. Vamos lá, então. Olha, gente, eu fiz mais duas carreiras depois que eu fechei a minha cava. Vou medir e olha, estou com nove centímetros de comprimento de palinha. Então, tá tudo ok, né? Agora sim, eu vou fechar aqui a blusinha do meu vestido. Eu vou fechar pensando no vestidinho, né, gente? Fechar aqui atrás. Se vocês... Pra ficar as costinhas, assim. Se vocês forem fazer um casaquinho... Então, vocês continuam, porque aqui vai ser abertinho na frente. Se for abertinho na frente, né? Então, essa parte aí vocês entenderam. Agora, pra um vestidinho, eu já fecharia aqui, né? Com um ponto baixíssimo. Essa fica aberturinha, que depois fazemos os acabamentos pra colocar o botãozinho. E agora, que seria a hora de fazer um passa-fita, começar a sainha do vestido, né? Então, essa é a palinha, uma palinha básica, gente. Vão ter outras que eu vou fazer com outros modelinhos. Mas, enquanto a gente não faz, vocês têm essa opção aí. Eu fiz só até um ano, gente. Porque cada tamanhinho que eu fiz, tem que fazer os cálculos, executar, fazer a peça... Pra ver se tá tudo certinho, pra passar pra vocês. Então, ele é um pouquinho trabalhoso. E agora, no final do ano, tá bem corrido pra mim, tá? Mas, aos poucos, nós vamos fazendo todos os tamanhos, a partir de um ano. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Que aproveitem bem, façam bastante, usem aí a criatividade. Se gostaram, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.